O fotógrafo russo Andrei Kim está com uma exposição de fotografias aqui na capital. As fotos mostram o seu ponto de vista e um pouco também da história de países como a Rússia, a Alemanha. Vamos conferir um pouco mais sobre esta opção de entretenimento e também conhecimento, né? Adquirir um pouco da cultura de outros países através das imagens. A fotografia é um elemento de grande impacto social. Fotos podem transformar opiniões. O estrangeiro russo Andrei Kim, apaixonado pela arte de fotografar, trouxe diretamente para a nossa capital sua exposição de fotos feitas na Rússia e Alemanha. Andrei Kim explica a sua forma de ver o mundo através da fotografia. Para mim, é um sonho se tornando realidade as minhas fotografias serem exibidas aqui porque eu sempre quis mostrar as minhas fotos porque eu já tirei milhares, centenas de fotos. E a única forma de mostrar as minhas fotos hoje em dia é pelo Instagram, pelas redes sociais e não é a mesma coisa porque eles veem uma tela muito pequena e aqui na galeria eles podem vir e ver as fotos grandes, ver os pequenos detalhes. Sofia, namorada de Andrei, é rondoniense. Ela explica que veio passar um tempo com a família e surgiu a oportunidade de fazer uma exposição na galeria. Fico muito orgulhosa porque eu sei que é um dos desejos do Andrei faz muito tempo, ajudo ele a editar algumas, ele me pergunta tá bom assim, tá melhor assim e ele me falou que era um dos sonhos dele ter uma exposição algum dia com as fotos dele e finalmente a oportunidade chegou aqui em Porto Velho, então com certeza eu estou muito orgulhosa. Arthur, proprietário da galeria, exalta quão é importante para nossa capital mostrar arte e receber um artista estrangeiro. Para mim, para minha esposa, que também vive de artes plásticas, é uma honra para a gente receber o Andrei aqui. Fazer com o Andrei foi perfeito para a galeria também porque é uma iniciativa, incentiva outros fotógrafos a fazerem também e para a gente, sempre uma felicidade enorme divulgar o trabalho de outros artistas, sejam eles que começaram agora profissionalmente ou já estavam na área há algum tempo. E para você que deseja conhecer a exposição de fotografias, a galeria Erileia Guiá estará funcionando de terça até domingo com essa programação. Não perca! Muito legal, né? Uma oportunidade única que você tem de ter essa experiência, digamos assim, é incomum termos isso aqui no estado de Rondônia. Não só aqui em Rondônia, boa parte do Brasil é muito difícil você ter essa possibilidade. De certa forma, acaba sendo um intercâmbio também, né? Você acaba conhecendo através das imagens, pelo olhar do fotógrafo, mas também, muito provavelmente, se der a sorte de encontrar o curador lá da exposição, você vai, inclusive, poder entrevistá-lo e tirar curiosidades, principalmente do país em que ele reside, né? Que é a Rússia. Inclusive, as imagens são da Rússia antes da guerra, né? Minha produtora acaba de me passar informações aqui. Mas ele deve ter, assim, informações e um pouco do calor do que vive aquele país neste período que estão convivendo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. A exposição já está acontecendo. Uma galeria que fica na região leste aqui da capital ou sul? Leste? Na Avenida Bunã? Tem lá a rede social da galeria que o pessoal pode ter mais informações e buscar detalhes, porque acho que isso também acaba agregando no currículo escolar. Daqui a pouco, seria importante professores até ficarem atentos e possibilitar ou indicar para que os alunos participem efetivamente e até façam trabalhos voltados à impressão deles em ter essa experiência de uma exposição internacional.